Pessoal, hoje é um dia, acho importante, porque quando a gente criou aqui a Bimodais, nós estamos completando agora em dezembro, seis anos, né? Vamos cantar parabéns para a Bimodais, seis anos de escola, já tivemos aqui muitos e muitos alunos, que uns continuam, outros saíram, outros voltaram, e a gente tem desenvolvido um projeto dentro da Ciência 2.0, um ambiente de pesquisa no modelo crowdfunding, usando o digital, reunindo pessoas brasileiras, tem o Borela nos Estados Unidos, tem a Lisandra na Europa, gente do Brasil todo, Belo Horizonte, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem um projeto muito bacana, mas não tem aquele manual, escolas, ambientes de pesquisa 2.0 para dames ou para leigos, não tem, a gente tem que ir inventando, a gente tem que ir experimentando e vendo como é que as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu estava nessa imersão que está terminando agora, a décima imersão que está terminando agora em dezembro, eu estava com um foco muito grande na publicação do livro para setembro do ano que vem, e eu acho que isso estava ruim, estava errado. Estou fazendo autocrítica. Por quê? Porque eu preciso validar uma série de coisas, e a gente vai validar isso, e aí eu já estou anunciando para vocês que nós teremos o curso Felicidade 2.0, agora em janeiro, dividido em duas etapas, no final de janeiro, na última quarta-feira de janeiro, a gente vai fazer uma hiperlive, e depois no final de fevereiro, em que a gente vai apresentar e detalhar e aprofundar o projeto bimodal de Felicidade 2.0. Ele está pronto. Está pronto no sentido de estar pronto sendo aprimorado. Então, qual foi a sacação que eu tive? Eu vou deixar para escrever o livro mais perto de setembro, para validar as ideias, porque quando você começa a escrever o livro, ele vai te amarrando. Então, eu não posso ser amarrado agora. Eu tenho que ser libertado agora. Então, eu estava me auto-amarrando. E aí, então, esse artigo, e eu já estou apresentando para vocês, não só para os bimodais internos, mas para os bimodais externos, a metodologia completa. Toda ela. Se você dizer assim, eu quero só ter uma visão geral, não precisa fazer o curso, não precisa se aprofundar, já está aí, estou mandando para vocês o PDF, com o link, com os detalhes, tem um link para o formulário para quem tiver interesse em fazer o curso, se cadastrar, mas está ali, o pacote completo. Como eu acho que a gente vai ter que desenvolver a felicidade 2.0? E a felicidade 2.0 não é igual à felicidade 1.0. Nós temos um novo sapiens e a gente tem que ter um outro patamar, um outro paradigma de felicidade. A gente nunca teve um mundo como a gente está tendo agora. E a felicidade não pode ser igual. Ela vai ter que mudar. Então, de maneira geral, e aí a ideia, quando a gente vai fazer um curso, é facilitar o máximo para que as pessoas possam ter acesso a esse ferramental. Então, eu fiz uma apresentação muito simples, que é o que eu estou mandando para vocês, sobre como é que você consegue ter uma felicidade mais consistente nesse novo cenário. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu estou trabalhando a felicidade como um projeto, como se eu estou sugerindo a vocês, se você vai desenvolver um programa de computador, se você vai jardinar, se você vai bolar uma reforma no seu apartamento, se você vai fazer qualquer coisa, qualquer projeto, você sempre vai ter três camadas. E eu estou dizendo, a gente tem que profissionalizar a nossa felicidade. A gente tem que deixar de ser amador no nosso projeto de felicidade. Nós somos amadores no projeto de felicidade. Nós não temos projeto de felicidade concebido. A gente acha, e aí está lá colocada aquela brincadeira, que a gente acha que felicidade cai do céu, fica dançando ali na praça, pedindo para a chuva vir, e não constrói um chuveiro e regula esse chuveiro o tempo todo. Então, as três camadas, eu não estou inventando isso, eu estou copiando isso dos projetos, das metodologias de projeto que tem em qualquer lugar. visão, para onde, método ou atitudes, como, como seguir, como avançar, e métricas, como medir. É simples. É a profissionalização do projeto de felicidade. É sair do amadorismo do projeto de felicidade que a gente está tendo. A gente precisa profissionalizar o projeto de felicidade. Porque a felicidade, nesse novo cenário que a gente está vivendo, ela vai precisar ser muito mais profissional, muito mais consciente, muito mais refletida do que no passado. porque a gente tem muito mais escolhas. Aí, na visão, eu divido a visão em três etapas. A primeira etapa, para a gente começar a pensar diferente, a questão da felicidade 2.0, é a gente ter uma visão do cenário geral. E aí a gente volta para esses 17 anos em que eu estou trabalhando, o que é o mundo digital, entender o novo motor da história, entender que o Sapiens está entrando numa nova era civilizacional, que nós estamos vivendo uma renascença, e que, quando a gente aumenta a população, é obrigado a ter novas mídias, e quando a gente tem novas mídias, a gente tem um novo modelo de cooperação, e esse novo modelo de cooperação permite que a gente promova a descentralização sempre progressiva. E aí o Sapiens tem que assumir mais responsabilidades para que a gente possa lidar com mais complexidade. É aquele papinho do restaurante aquilo. Aumentou o número de pessoas para comer, aumentou a velocidade que as pessoas têm que comer, porque o dono do restaurante vai dizer, galera, se sirvam, se sirvam porque eu não tenho condição de botar um garçom nessa velocidade e com essa quantidade de gente, a única saída que nós temos é descentralizar o restaurante, deixando que as pessoas se sirvam. Então, é mais uma etapa do ser humano, é mais a criação de mais um tipo de restaurante aquilo, em que as pessoas dizem, dizem, se sirvam. Então, esse é o cenário geral. Depois a gente precisa de novos paradigmas, porque conforme a gente vai centralizando a sociedade, e a gente fez isso, a gente vai criando conceitos de felicidade e sucesso muito mais gerados e monitorados pelo centro do que pelas pontas. E aí a gente precisa questionar uma série de paradigmas que a gente tem sobre felicidade e sucesso que a gente precisa mudar. e depois a gente precisa ter a visão geral, essa é a visão geral e depois a sua visão específica. O que que coloca você no tapete de Aladim? Aonde você entra em estado de fluxo? O que que você faz com seus cachorrinhos dentro de você balançam o rabo? Aí você então precisa colocar isso para rodar. E aí, de uma maneira rápida, o que que a gente tem dos novos paradigmas? Aí eu boto aqui rapidamente, né? Felicidade e sucesso tem que ser visto de dentro para fora, uma visão endógena e menos exógena. A gente tem que... A gente cria o critério do que que é sucesso para a gente. O sucesso não é ter fama, status e dinheiro. Você define o projeto de sucesso. Felicidade é um chuveiro, não é chuva. Coloque para rodar a sua mente secundária. A gente não sabe que a gente tem uma mente secundária. Essa mente secundária tem uma bancada criativa. E é essa capacidade que a gente tem de refletir sobre os nossos pensamentos, repensar, reformatar a nossa formatação, é o que dá a possibilidade de a gente ter a capacidade de cada vez ser mais criativo. Viver, então, é se reformatar. Aquele papo do Descartes, né? Penso, logo existo, diria, me reformato, logo sou sapiens. Conheça e se relacione melhor com seus cachorrinhos. A gente não é único. A gente acha que a gente determina e controla as nossas sensações. Não, as sensações vêm a partir das atitudes que a gente tem. Então, a gente tem que conhecer os cachorrinhos e saber o momento que eles mordem a gente e o momento que eles abanam o rabinho. Para eles aumentarem o abanar de rabinhos e reduzirem o morder a nossa perna. Entre no adultismo e saia do vitimismo. Nós temos traumas. Todos fomos traumatizados. Então, a gente precisa sair da vitimização. Ai, fizeram isso comigo e tal. Aí me lembra sempre aquela frase do Sartre. Você é aquilo que fizeram. Você é apesar. Você é tudo aquilo que fizeram, apesar do que fizeram com você. É mais ou menos isso. Você é aquilo que fizeram com você e apesar daquilo que você consegue mudar daquilo que fizeram com você. A frase é mais ou menos essa. Aí bem, não ignore a morte. Coloque a morte. Não finja que você não vai morrer. Não finja que você é eterno. A morte é uma referência para você ter o seu projeto de vida de longo prazo. Aí depois que a gente faz uma mudança de paradigmas, a gente entra nas atitudes. Então, visão, paradigmas que a gente precisa alterar, você vai entrar aí a partir daí. O que o seu cachorrinho balança o rabo? Aí você entra na visão. No seu tapete de aladim, você tem que procurar isso. Aí então a gente entra nas atitudes. Já passou pela espécie de casa de banho, que tirou as banheiras de piche da felicidade e sucesso. Aí então você entra nas atitudes. Aí a gente está sugerindo aqui. Aprendismo. Eu botei inclusive uma tabela. Se quem quiser entrar no artigo vai ver isso. Aprendismo. Aprenda sempre. Transforme sempre limão em limonada. Aprenda foquismo, zona de atuação e não zona de preocupação. Coloque as suas energias na zona de atuação. Minimalismo. Não coma nem consuma nada desnecessário. Não tem em casa traquitandas. Viva com o básico para você poder inclusive dizer não para uma série de coisas na hora que você definir o seu tapete de aladim. Relacionismo. Se relacione bem com as pessoas. Se afaste dos malucos. Se aproxime das pessoas que te fazem bem. Aí tem toda uma história de perdão que depois a gente vai conversar. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Transforme os seus potenciais. Ganhe dinheiro com os seus potenciais. Esse é o empreendedorismo. Disciplinismo. Seja disciplinado. Tenha rotina. Honestismo. Troca as voluntárias. Se comprometa com as suas palavras. Procure pessoas que também se comprometem com as suas palavras. Gratidonismo. Isso é um trabalho que eu estou trabalhando. Botando tudo no nismo. Quando a gente arruma. O gratidonismo é você estar o tempo todo agradecendo para ficar mais humilde. Ser mais interativo com as pessoas. Mais empático. E o organizacionismo. Que é manter a sua casa, o seu corpo, bem organizado. Porque senão as coisas não vão funcionar direito. E aí então, para a gente trabalhar, a gente entra com duas métricas. Existe uma métrica. Que é a métrica conjuntural e a métrica estrutural. Quando a gente fala de métrica, eu fiz aqui uma reeducação alimentar. Foi um dos projetos que eu trabalhei. E na minha reeducação alimentar eu me peso toda sexta-feira. Amanhã é dia. Tem um papelzinho que eu anoto e vou me pesando. Então, eu fico analisando. Estou melhorando ou piorando? Então, eu já consegui chegar na meta que eu queria. Eu perdi nove quilos. E aí, cheguei à meta que eu queria. E agora eu quero. Meu objetivo é me manter dentro daquele peso. Então, no fim de semana eu dou uma pisadinha, vou um pouco mais fundo e durante a semana eu volto para o meu esquema. Então, eu estou conseguindo manter. Então, isso é a métrica do meu projeto de reeducação alimentar. Minha nova dieta. A mesma coisa a gente tem que fazer no projeto de felicidade. Qual é a métrica? Então, as métricas conjunturais, você vai analisando praticamente toda semana, todo mês. Como é que você está? Depois tem as métricas estruturais. Nas métricas estruturais de longo prazo, a gente vê se as coisas estão funcionando no geral, no grandão. Então, vamos lá. Métricas de curto prazo. Tranquilidade. Aí, coloquei aqui. Quando você acorda, o que vem na cabeça? Problemas ou pensamentos positivos ou negativos? Problemas negativos ou pensamentos positivos? Bom humor. Quando você menos espera, se pega brincando com as pessoas. Procurando sempre uma brincadeira. Criatividade. Sua cabeça passa a maior parte do tempo pensando nas suas atividades mais criativas ou só descascando pepino? Motivação. Na segunda-feira, você pula na cama e diz, oba, bora acordar ou se lamenta e se arrasta até o banheiro? Resiliência. Quando aparece um problema, você mantém a calma ou sai atirando para todos os lados? Então, a gente tem que olhar para isso. Essa é a métrica. E preste atenção em uma coisa fundamental. O objetivo do projeto de felicidade 2.0 da BIMODAS é esse aqui. O sucesso... Eu vou perguntar para você, você está tendo sucesso? Eu vou dizer, você está mais tranquilo? Com humor, criatividade, motivação e resiliência? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E aí, se você está realizando o seu projeto, colocando os seus potenciais para fora do armário, essas sensações vão aparecer. E quem vai saber se isso está acontecendo, se você está mais tranquilo? É você que vai saber. Ninguém vai dizer para você que você está bem, que você está mal. Você sabe se você está bem ou não está mal. E aí, no final, a gente entra, então, nas métricas estruturais. Quando a gente consegue, semanalmente, mensalmente, trabalhar com essas coisas todas, o que acontece? E aí eu faço uma comparação, às vezes, com as outras pessoas. Você tem mais saúde. E como eu comentei essa semana, naquele Zonas Azuis, pessoas que têm uma taxa de felicidade maior tendem a viver mais. Porque uma energia positiva, essas energias, essas sensações positivas, abundam dentro da gente. E aí aquilo ali ajuda que você possa ter uma saúde melhor. Então, um projeto de felicidade mais forte é uma espécie de remédio que você toma, que vai te dando força e que vai te mantendo com saúde e vai vivendo mais. É um pouco por aí. O que vocês acharam? Bom, galera, bimodais exógenos, quero fazer um convite para vocês. Venham fazer o curso Felicidade 2.0. Vão ter dois encontros. Um na última quarta-feira de janeiro e outro na última quarta-feira de fevereiro. Se você quiser fazer um PIX, e aí até a Carla fez o PIX semana passada, e aí eu já falei para ela, quem fizer um PIX, qualquer PIX, eu estou imaginando que o curso, esse curso inicial para beta testar, vai sair em torno de R$100. Mas se você quiser fazer o PIX, estou dentro, quero fazer um PIX, já estou querendo ajudar a bimodais há muito tempo, quero fazer um PIX. Então, qualquer PIX que você fizer, qualquer um, você está cadastrado no curso. Porque a ideia é a validação do curso. Depois a gente vai transformar esse curso num produto, e aí sim vai ter um preço fixo, etc. Então, faça um PIX. Qualquer um, você vai estar no curso. E se você ainda está na dúvida, não sabe, etc., entra, o PDF está aí, no final tem o link para o formulário. Aí você deixa lá e diz, olha, vou pensar e tal, babá, mas está aqui o meu nome, que eu quero ser chamado para poder participar do curso. E a ideia do curso é o quê? É a gente não só formar, num primeiro momento, pessoas que querem ser, ter mais felicidade nesse novo cenário, que é para uso pessoal, mas para pessoas que também querem vender felicidade 2.0 para os outros. Obviamente que se o cara, para vender a felicidade 2.0 para os outros, eles têm que estar trabalhando na sua vida com esse projeto. Então vamos formar também pessoas que vão disseminar essa ideia da felicidade 2.0. É um pouco por aí. Vambora? Tchau, tchau.